Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal de cara lavada porque hoje, domingo, temos o quê? Vocês sabem, collab por aqui onde eu, mais as meninas, e eu vou deixar o link delas aqui no box de informações a gente grava o mesmo tema pra vocês, mas cada uma dando suas dicas falando dos seus produtos favoritos, enfim e o assunto da collab de hoje é uma make completa com produtos cremosos quem me acompanha aqui sabe que eu sou a louca do produto cremoso eu amo maquiagem de produtos cremosos então já senta o dedo no like, se inscreve no canal se tu não for inscrito e simbora, vem chegar pertinho então aqui a gente vai rebocar essa cara, vem comigo os produtos cremosos estão com tudo no mercado, né? cada vez mais as marcas lançando produtos em creme o que eu particularmente gosto muito, muito, muito eu acredito que os produtos cremosos eles dão mais naturalidade e duração na maquiagem então sou fã, sou fã zassa de produto cremoso e eu sei que tem um estigma de que é mais difícil de trabalhar com produto cremoso que é melhor trabalhar com produto em pó, que a pele vai ficar mais sequinha mas você sabendo trabalhar da forma correta você vai ter um resultado muito mais natural e duradouro com os produtos cremosos se vocês quiserem, inclusive, eu posso trazer uma pele profissional usando só produto cremoso vou começar aplicando esse produtinho aqui, que é um primer da Ruby Rose ele tem essa textura mais moussezinha, sabe? eu peguei aqui a grande maioria deles cremoso mesmo ou com essa textura mousse que não deixa de ser um creme eu vou aplicar aqui, ó, dando batidinhas com os dedos mesmo onde eu tenho poros mais deslatados cuidado com o excesso de primer, tá, gente? o excesso de primer, ele pode atrapalhar ao invés de ajudar na fixação da maquiagem ele pode atrapalhar e fazer com que sua maquiagem saia com mais facilidade ele deixa, esse primer, deixa a pele com uma sensação áviduludada tão gostosa eu estava procurando aqui nas minhas coisas uma base com uma textura mais cremosa não tão líquida e eu escolhi essa daqui, que tem uma textura mousse que também é da Ruby Rose, da linha Fuse já tem resenha dela no canal e eu vou aplicar ela, gente, com a esponjinha da Mari Saad, tá? vou colocar aqui ela um pouquinho e vou dando batidinhas com essa esponjinha percebe-se que ela está um tico mais claro do que o meu tom de pele mas tudo bem, no final vai dar certo e olha só, gente, ela tem uma cobertura eu gosto muito dessa base ela tem uma cobertura boa e ela fica bonita na pele, sabe? das bases da Ruby Rose é a base que eu mais gosto, assim eu queria até, inclusive, comprar um tonzinho mais escuro dela essa daqui é a Mel 30 que eu tô usando, tá? ela dá pro meu tom, mas ela fica um tico mais... um pouquinho mais claro, sabe? e eu prefiro sempre uma base um pouquinho mais escura do que um pouquinho mais clara base aplicada, hora do corretivo como vamos fazer a maquiagem todas com produtos cremosos eu escolhi o Canelli, da Maquie pra fazer a aplicação, a correção das minhas olheiras gente, eu tô parecendo um fantasma uma dica pra quando você quer usar um produto mais cremoso que tem um poder alto de camuflagem mas você não quer pesar tanto deixar aquela coisa muito pesada na pele aplica com um pincelzinho de esfumar e é isso que eu vou fazer hoje, ó eu vou pegar aqui o produto com um pincelzinho de esfumar e eu vou, ó, aplicar aqui na região da minha olheira dando batidinhas assim a gente entrega uma cobertura alta mas sem pesar na quantidade de produto eu tô usando aqui o Canelli que é bem no meu tom de pele olha só, gente, como já cobriu super bem se eu vier com um corretivo mais claro aqui eu vou acinzentar a minha olheira então primeiro eu tenho que corrigir ela com o corretivo do meu tom sempre depois eu venho com a minha esponjinha e dou umas batidinhas pra tirar qualquer tipo de marcação, ó e eu sei que vocês vão perguntar Michelle, você tá diluindo o produto? não, não diluí eu só friccionando, assim, o pincel no produto eu consigo esquentar ele pra ele ficar mais emoliente eu não precisar diluir ele, tá? e você pode usar esse mesmo corretivo que você usou aqui pra camuflar a sua olheira em qualquer outro pontinho que você tenha marquinha de espinha, alguma coisa assim que você deseja camuflar agora com esse mesmo pincel eu vou pegar o Ivory Ivory, sei lá o que que é da Maquia também pra o que? pra dar uma iluminada ó, com esse mesmo pincel eu vou vir nele aqui dou aquela esquentada no produto vou trazer levemente aqui no cantinho interno vou até tirar um pouquinho do excesso que eu acho que eu peguei demais, ó com a esponjinha eu vou dando batidinhas que assim eu trago uma iluminada eu faço uma iluminada no meu cantinho, ó e agora a gente vai devolver as sombras naturais vamos pro contorno vou usar a cor Ebony da Maquia também e um pincelzinho assim, ó esse daqui é da Bruna Tavares tem um que eu gosto muito da Ruby Rose também que eu adoro esse daqui é o da Bruna Tavares eu vou pegar não vou diluir o produto, ó esquenta o pincel no produto vejo se tem muito na minha mão eu, particularmente, não gosto de fazer aquelas marcações aqueles montes de risco no rosto porque eu não acho prático demora mais pra esfumar o resultado não fica tão natural então eu gosto de já vir, ó aplicando e esfumando eu sempre saio daqui de cima vindo em direção ao meio do nariz e da boca e eu vou dando batidinhas, ó e vou esfumando esse produto olha só como assim você já aplica sem deixar marcação, ó eu vou trazendo aqui nas laterais sempre dando batidinhas eu posso voltar com a minha esponjinha, ó pra tirar qualquer borrãozinho ó, como eu já consegui fazer o meu contorno sem deixar nenhum tipo de marcação sem precisar fazer aquele monte de rabisco e sempre jogando pra raiz do cabelo nunca pra frente sempre pra raiz do cabelo tá vendo, gente? como não tem segredo fazer contorno cremoso e ó, com o que restou do pincel eu vou passar aqui na lateral do meu nariz eu não costumo fazer contorno no nariz vocês sabem mas daí você pode fazer certinho se você quiser também vou usar agora um blush cremoso que tem sido as minhas paixões confesso pra vocês que eu tô doida pra testar vários blushes cremosos que foram lançados aí no mercado tem o em bastão da Marisade que eu tô louca pra comprar tem os da Vizela que são novos também tô rezando pra quê? pra que eles me enviem pra eu poder testar e contar pra vocês e vou usar os meus queridinhos aqui com vocês que é o da LF Pro esse daqui é a cor Cheers que ele é um rosadinho e eu vou aplicar ele com a esponjinha eu vou pegar ele aqui ó na esponjinha dá um sorrisinho e vou aplicando aqui na minha maçã do rosto ó e trazendo pra cima do contorno eu, Michele eu gosto de um blush mais marcado mais expressivo se você não gosta você não precisa tipo caprichar tanto sabe? e mesmo assim produto cremoso é muito fácil de trabalhar porque por exemplo ai ficou demais manchei vem com a esponjinha que você aplicou base faça por cima que ele vai dar uma suavizada você não precisa ter medo diferentemente do pó quando marca é mais difícil de você trabalhar esfumar ele né o cremoso não é muito prático ó eu passo até um pouquinho aqui assim em cima eu gosto desse efeito mais patati patatá tá gente? e agora eu vou vir com o iluminador vou usar essa belezinha aqui que é o BT Marmaid que é o Candy Rosé Rosé da Bruna Malheiros e vou usar também ó com os dedos coloquei um pouquinho aqui na minha mão e vou com o dedo aplicar ó olha que lindo que ele é gente um pouquinho só é mais do que suficiente e ele também é muito fácil de trabalhar porque ele não mancha e como eu sempre falei é só voltar com a sua esponjinha e dando batidinhas caso você ache que esteja muito marcado num determinado lugar não tem mistério e outra você usa pouco produto quando é cremoso você não precisa de excesso porque o produto rende demais eu coloquei aquele tanto aqui ó de iluminador ó o tanto que sobrou não tem necessidade gente você usa muito pouco produto vou usar um pouquinho aqui também gente para tudo gente olha essa pele olha como eu sou apaixonada por esse efeito bem assim hum glow dessa pele tudo bem que a proposta da maquiagem é make só com produtos cremosos porém gente a gente precisa selar porque senão a gente vai ficar transmitindo ela por aí apesar de que eu Michelle eu vou dar uma diquinha para vocês de como que eu gosto de selar estou na fase de que menos é mais então eu vou usar aqui ó esse pozinho aqui da Ruby Rose eu vou pegar pouco produto gente pouco pó ó e ó eu vou dar umas batidinhas aqui nessa região que é onde eu tenho mais linhazinha fina para deixar secar com os produtos sequinhos ali nessa região ó e no restante do Rose eu vou vir com um tico um tico ó um tiquinho de pó até tirar o excesso só fazendo assim ó tirando o excesso eu Michelle eu não tenho a pele mega olhosa eu tenho a pele mista eu selando essa região e dando uma leve passada de pó no restante a minha pele segura super bem e eu consigo manter um vício mais natural na pele uma pele sem muito pó sem muito produto tá então você precisa conhecer a sua pele se ela vai funcionar assim ou não e a minha funciona super 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 essa região é uma região que eu preciso selar mas o restante coloca um pouco de pó mas não muito não aquele excesso não aquele baking todo que a gente tava acostumada a fazer vou fazer a sobrancelha pentear minha sobrancelha aqui e vou usar um produto cremoso que é a proposta que eu vou usar essa pastinha aqui ó da Mahave cor 1 preencher aqui a minha sobrancelha nossa faz tanto tempo que eu não preencho a sobrancelha com pastinha gente eu tô numa fase muito natural assim sabe inclusive eu preciso tirar a sobrancelha mas eu não tô tirando eu tô deixando crescer uns pelinhos que a Pi tá fazendo um processo de reconstrução na minha sobrancelha pra crescer onde tava falhando e tudo mais então ó dei uma leve preenchida na minha sobrancelha agora a gente vai pra área dos olhos eu vou tirar a marcação de base que tem aqui com a esponjinha eu vou iluminar o ponto alto da minha sobrancelha com um pouco do iluminador candy rosé que eu usei aqui embaixo também ó pegar aqui com os dedos e dar uma iluminada aqui ó no ponto alto da minha sobrancelha não sei se vocês vão conseguir ver gente esse iluminador ó você pode o que é legal você pode passar em cima do pó que ele não abre ó tô dando uma reforçadinha aqui nos olhos eu vou usar BT Velvet daí você vai falar Michelle mas BT Velvet é uma sombra líquida? é uma sombra líquida mas ela tipo assim não é aquela coisa que escorre né então assim posso tá dando uma roubadinha? posso tá dando uma roubadinha é que eu não tenho assim sombra cremosa só vou passar aqui essa cor que é a Toffee e vou vir com um pincelzinho esfumando por todo o meu olho ó é uma sombra muito fácil de ser usada ó e ela deixa um efeito muito bonito é a minha preferida assim de todos os BT Velvet o Toffee é aquele que eu tenho três sim eu tenho três tubinhos gente dele que eu deixo um aqui um lá no estúdio um em casa que eu acho prático e ele não fica marcando não fica vincado e agora vou pegar também o BT Velvet na cor Brown e vou passar aqui ó no canto externo com um pincelzinho menor vou vir dando batidinhas ó só aqui no cantinho externo vou aplicar um pouquinho dele aqui no cantinho interno também misericórdia gente o BT Velvet é pouco produto porque ele rende muito vou fazer tipo um como chama? pálpebrazinha luz ó eu dei uma escurecida no canto externo e no canto interno ó e o meio tá um pouquinho mais claro e é rápido fazer com o BT Velvet venho dando batidinhas com o pincel e sumando e vou fazer a mesma coisa no canto externo ó gente vocês escutarem barulho de conversa é da sala aqui do lado vocês não ligam não olha só prontinha agora aqui no centro gente eu vou pegar a sombra da Mari Saad e essa parte aqui ó que é uma parte cremosa dessa sombra nunca usei eu vou pegar ela aqui com o pincelzinho porque o meu dedo não vai dar porque não entra a unha aqui ó e vou aplicar aqui no centro nossa gente que linda eu nunca tinha usado não nossa com o dedo isso daqui vai ficar maravilhoso olha que linda nunca tinha usado ela essa parte aqui do meio é cremosa só a outra sabe nossa amei gente essa parte aqui dessa sombra na verdade ela é uma primer pra vir com a sombra em cola né que é pra vir com essa parte aqui que essa sombra aqui é simplesmente incrível maravilhosa mas como a proposta da maquiagem é só produto cremoso eu tô passando ela aqui e por cima eu vou passar outro cremoso outro cremoso que é em mousse que é esse daqui da Mari Maria tá caso de que a gente não pode aplicar coisa que não é cremosa esse daqui da Mari Maria nossa mas o meu tá duro misericórdia esse daqui era um gel ele tá duro 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 tô chateada ó vou espirrar um pouquinho de fix esse daqui é da Elf vocês encontram lá na Sim presente pra mim dei uma misturada com o pincel aqui ó virou um pózinho e eu vou aplicar aqui por cima gente não sei o que que aconteceu com essa minha sombra aqui da Mari Maria não sei ela cagou inteira viu chateado mas tudo bem originalmente ela era o que em mousse então tá tá dentro dos propósitos vou pegar aqui ó um pouquinho do BT Velvet o Brown pra passar aqui embaixo e agora eu vou vir com o Toffee também da Bruta Varys aqui ó nossa maquiagem está quase pronta agora eu vou passar uma máscara de cílios vou usar essa daqui que é a Definition da LF Pro e colocar uns cílios postiços enquanto o cílio seca eu vou passando batom aqui com vocês e eu vou usar um blush em creme que é o Cream Color da Lu Ferraz também esse daqui é na cor Desert e eu vou aplicar ele nos lábios vou aplicar assim ó com os dedos eu vou dar uma misturada nele e vou pegar um pouquinho do outro que é o coral só pra dar um pouquinho mais de vibração hum gostei hein ó agora sim vou colocar meus cílios e já volto e gente esse é o resultado final da nossa pele só com produtos cremosos vocês viram que eu não reforcei contorno blush iluminador nada eu fiz toda a pele com produto cremoso selei aqui essa região e coloquei pouquíssimo pó em restante do rosto e gente eu tô sentindo a minha pele bem confortável bem sequinha estou apaixonada nesse efeito o que vocês acharam agora eu queria saber de vocês usar produtos cremosos na maquiagem ainda é um tabu pra vocês vocês acham que vai derreter que não vai fixar me conta aqui qual que é a sua experiência qual que é a sua dificuldade e também não esquece de passar lá no canal das meninas pra conferir as dicas e como que elas fizeram essa maquiagem só com produtos cremosos tá certo? é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar seu like se inscreve aqui no canal se tu não for inscrito eu vou ficando por aqui um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau